e aí pessoal beleza hoje eu trago um vídeo pra vocês diferente aí né que eu tenho trazido muita gameplay né então hoje vai trazer um vídeo ensinando como é que vocês vão fazer para baixar é vídeo do youtube ou facebook ou de qualquer outro lugar que vocês quiserem né aplicativo muito legal muito simples bem fácil de mexer e vocês podem baixar até áudio se quiser também vou deixar na descrição do vídeo tá como vocês podem ver que o facebook pode ver que o youtube né só vocês clicarem no vídeo vocês quiserem e fazer o download aqui ó vou dar um exemplo aqui do meu canal né esse vídeo aqui eu tudo postei hoje clique aqui nessa seta aqui de fazer o download aqui a setinha azul a escolha resolução ou só o áudio se vocês quiserem né e aí aqui em cima aqui ó já vai tá deu essa falha aqui porque eu tô com outro problema aberto aqui mas ele faz o download do vídeo tranquilamente tá vendo aí começa a fazer o download ali ó então é isso galera vou deixar na descrição do vídeo aí no megas beleza qualquer dúvida só me chamar falou até mais